E invadiram a vida de todo mundo essa semana inteira. Eu não invadi a vida de ninguém. A encrenca da semana, sabe qual foi? Qual foi? A invasão do iCloud, que é um sistema de armazenamento de dados pessoais. As pessoas armazenam as coisas lá e foi invadido por hackers. E aí teve várias celebridades que tiveram as fotos reveladas na internet. E aí eu fui conversar com um hacker e com uma advogada pra saber como funciona isso aí. Um hacker e uma advogada pra saber como funciona. Invadiram a vida das celebridades. Presta atenção na matéria. Aciona o VT. Vamos lá, encrenca. Um vídeo caseiro feito por um celular como esse poderia causar danos irreparáveis nas pessoas. No último final de semana, hackers invadiram o iCloud da Apple e espalharam pelo mundo inteiro fotos de celebridades. Stick to me, chega aí. A gente tá aqui agora com um dos maiores hackers do Brasil. O que é um hacker? Um hacker é alguém que cria hacks, pequenas modificações pra conseguir algum objetivo. É um cara que faz gambiarra digital, é isso? Gambiarra é o nome. Essa semana a gente teve esse caso que foi a Black Celebrity invadir o iCloud. Todos os arquivos, fotos principalmente, vídeos que você tira do celular, automaticamente são sincronizados na nuvem. O que é uma nuvem? A nuvem é um HD que fica na internet disponível pra você salvar os seus arquivos. O cara, quando eu entro lá no iCloud, invadiu a conta de várias celebridades. Qual é o objetivo disso? Pode ser que seja financeiro, mas tem várias teorias sobre isso. A maioria delas se limitam a isso, a você conseguir dinheiro digital, que é Bitcoin, ou você gosta de ter fotos de celebridades nuas no computador e você faz isso por diversão. Você conhece algum hacker que já foi preso? Sim, sim. Nos Estados Unidos, alguns anos atrás, o hacker chegou a pegar 20 anos de cadeia. Você consegue me mostrar qual foi o caminho que esses caras desse grupo fizeram pra invadir a nuvem? Eles usavam um e-mail e tentavam uma senha. As senhas que eles usavam eram as 500 senhas mais comuns que a própria Apple divulgou. Qual é a senha mais comum usada no planeta, você sabe? Amor. E como é que você se protege? A primeira dica é não colocar uma senha óbvia, porque aí podem procurar tudo sobre a sua vida, mas nunca vão conseguir chegar nessa senha. Crimes digitais. Já aconteceram vários aqui no Brasil. Com a nossa menininha Leite Compeira, Carol Portaluppi já sofreu com isso. Atrizes globais já sofreram por isso. Uma coisa sensacional que você fez no Brasil, pro Brasil, na verdade, foi proteger as pessoas contra o secret. Foi uma batalha mesmo e continua, né? Porque aquele foi só o primeiro. Pretendemos remover outros ainda. Você deixou seu telefone ali em cima da sua mesa. Eu passei ali e peguei. Te vi uma foto lá. Falei, humm... Mandei pro zap zap pra um amigo meu e eu não fiz nada. Além de ser mal educado. Não, crime você não cometeu. Você cometeu um ilícito, né? Aí eu fui roubado no metrô. Minha foto caiu lá na internet. O que eu faço? Qual o primeiro passo? Onde eu vou? Quem eu procuro? Você pode se dirigir a uma delegacia de crimes especializados no meio eletrônico ou até uma delegacia comum, né? Ou então você procura um advogado e esse advogado também vai tomar essas providências no sentido de remover dos sites, pelo menos dos principais. Você que tá em casa já sabe quais são as dicas do lado do hacker e do lado de uma advogada. Obrigado, valeu.